Oladinho, ixi Deixa eu entrar direto no youtube No fifare Vai para de jogar? Vai jogar? Não Vai para de papel Qual conteúdo que estava no youtube? a do meu favorito isso aqui está por cá obrigado quero trocar a conta do youtube também essa bola preta ok dá uma pessoa ali nenhuma uma pessoa ali quem está olhando a live da boiada é no youtube quem está olhando essa porra é uma pessoa oi fala que tu meu pivete ensanamento são troca olhando a minha live olhando a minha live é para poucos ficar ligado quer começar a fazer live agora fala que tu qual era a roupa que eu estava não sei lá aqui era uma feia feia um placar chapéuzão aqui de buraco agora chapéuzão mas vai ser essa aqui mesmo as mensagens devem ser aqui olha não as mensagens aqui olha qual vai ser deixa só um castezinho tem que ligar ave maria que já entrou no outro plástico que isso jogar uma ranqueada seu braço está fodido isso vai não 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 Ah, o celular da mãe deve ser perfeitinho pra fazer uma live, né? Vou dar lisinho. Ah, que é? Tá fudido. Se pegar mais de 50 de pinga, tu já vai começar a travar pra caralho, mano. Que nem a live do Rafael Wins no mobile. Não tem placa de capoeira aqui. Pode pular. Se pegar 60 de pinga, se subiu mais de 50 de 60, pegou 60, ela vai começar a travar bem pro pingo. É? Pegou 100 de pinga e tá fudido. Ah, então tá fudido. 60 de crédito. Tá valendo, tá valendo. O agulho tá 100, já é. Mas o meu amigo foi que é só. Qual o celular da gente? G8. Mas ele deve, ele deve, se tu, tem como tu conectar pelo cabo do carregador. Mas é muito amor, sabe o que? Porque tu tem que ser no computador. Arruba o agulho, tu arrumar aqui o computador. Espera montar meu PC, Clé. Meu PCzinho. Eu acho que não joga muito nada. Não, não vai rolar o frio mais pra fazer a live. Tá valendo? Caralho, sou muito boa. Se pá, até roda o free firezinho. Porque o free fire não é meu abeno, não é pesadote, tá ligado? Quanto a memória de eu não tenho é pra pôr? Não sei, pai. Sabe, não? Sei, não. Não, acho que tu tem que ser no computador, não é? É, não, 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 não. Não, 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 não. Ah, acho que ela não jogou. Será que eu mandei mensagem, será? Não. Alguma coisa enviado parece que apareceu. Alguma coisa ativada parece. Mano, se não travar as lives, até eu vou fazer a live contigo. Mano, mas a gente... Eu acho que você não assagiu, eu acho que eu vou comer.